o robson ferreira morado fm esse é o cara né não adriano ferreira cês são parentes jamais de um homem do mundo um domingo do mundo é o cara me do em jota com essa música é velha em conversa mesmo aqui ó o mês é boa o mês é boa chique estamos aqui nos estúdios da morada fm vem pra festa